No princípio é a esperança. São quase 60 mil torcedores no Morumbi, com a surpresa que o destino guarda. O que eles buscam, esses outros também esperam. É um jogo que tem a arte do encontro, mesmo que nessa vida haja tanto desencontro. O primeiro deles vem logo nos primeiros erros. Herreira faz 1 a 0 para o Rosário Central e para a alegria da torcida argentina. Ou melhor, da alegria dos adversários do São Paulo. E esse começo tão terrível fica pior ainda exatamente quando poderia ficar melhor. A falta em Danilo é fora da área, mas o juiz uruguaio Jorge Larriunda marca a pênalti. E Luiz Fabiano, logo ele, erra. Música argentina para comemorar. E do outro lado, para acreditar, dedo cruzado, pé de coelho e reza. Os encontros do ataque do São Paulo com goleiro Gaona são maravilhosos para eles. Gaona leva sempre a melhor contra todos, até que grafite entra no jogo. Antes do primeiro tempo terminar, ele tem um encontro marcado com Gaona. O Morumbi agradece. E chora de alegria. Imediatamente depois do gol, o primeiro tempo termina. Mas o entusiasmo do São Paulo, de jeito nenhum. O intervalo é aqui, o jogo é aqui. No segundo tempo, ainda falta um gol para o São Paulo decidir nos pênaltis. E a malandragem argentina faz o tempo correr diferente, dentro e fora de campo. Aflição dividida em minutos, multiplicada por possibilidades. Quando a melhor delas aparece, a torcida enxerga o que vai acontecer e avisa, é um golaço. Quem faz é grafite. E quem sente o peso do jogo, agora é a torcida argentina. São os pênaltis que vão decidir quem parte e quem fica. Encontros de poucos erros. Se sim, não faz. Mas depois dele, vem uma sequência de acertos. Carbonari, Grafite, Herreira, Luiz Fabiano, Dallamonte, Fabão e Ferrari. Até chegar a hora do grande encontro marcado. O duelo entre Rogério e Gaona. Depois que o goleiro do São Paulo acerta, os dois têm um breve e definitivo diálogo. Quando Gaona erra a cobrança, as esperanças argentinas já não lembram aquele entusiasmo de antes. E quando o Gabriel faz, e quando o Irace também perde. O entusiasmo da torcida do São Paulo é exatamente como antes. Quando no princípio era a esperança. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, minha vida. Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri